Ae tigrado Ventania que deu aqui Perto do britador tupi Olha aí Olha só o tamanho do estrago Do BO Olha aí O varinha pouco de manhã cedo Olha Olha o tamanho da merda Acho que os carros pararam tudo na veia da BR E não deu nenhum BO Meu Deus do céu Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha as árvores quebradas Quebrou tudo Olha aí Olha o ponto de ônibus Arrancou tudo Olha a casa lá Descobriu inteirinho Vem Deus pai Olha que coisa feia Rapaz Olha aí Olha aí Ai Desraizou as árvores Aí Nossa senhora Pensa na ventania que deu aqui Foi agarinha pouco Faz uma meia hora Foi agarinha pouco Olha lá na frente deu merda Olha lá que tá parado o caminhão Parado os carros lá Deu alguma bosta Deu lá Olha aí Rapaz Meu Deus do céu Olha Deu alguma Cagada lá na frente Minimo caiu as árvores lá no meio da pista Vai não passa Vamos desligar o vídeo Na próxima eu gravo